E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Dá uma olhada aí pessoal, o tamanho da cagada hoje aí. A gente estava subsolando o cana. Com esse imprimento aqui, esse é o subsolador, que é o surcador, a hora que a gente viu, o pneu já estava completamente murcho. O que a gente faz pessoal, para levantar o lado da roda do trator, quando acontece isso? A gente pega uma madeira bem resistente como essa aqui, você encaixa ela aqui, e você toca o trator devagarzinho para frente, até o pneu erguer. A hora que o pneu erguer, já está macaqueado pessoal. Não é preciso pegar macaco. A gente vai fazer uma demonstração aqui para vocês. A gente coloca o ferro aqui. A gente coloca a madeira e toca o trator para frente. No que toca o trator para frente, vai erguendo o pneu. E foi o que a gente fez aqui pessoal. Hoje foi um dia de só zebra pessoal. O pneu do carro furou, o pneu do trator furou. E agora vamos lá pessoal, pegar esse pneu. Já são seis horas da tarde aqui. Aí pessoal, a gente aproveitou também, colocou dois pneus novo no corzinho também aqui. Já sei o alinhamento, balanceamento. O de trás, esse é o que estava na frente. Da frente, da frente veio para trás e o novo foi para frente. Dois pneus bonitos, pessoal. Aí ó. Tudo balanceado. Tudo certinho. Como eu falei para vocês, do trás está bom. E com isso foi. Pneu do carro e pneu do trator. E aqui está o pneu do trator. Agora a gente vai tentar tirar ele, porque a gente está sozinho aqui pessoal. Ah, tem mais uma coisa que a gente fez pessoal. A gente trocou o escapamento também. Troquemos o escapamento também. Estourou também. Hoje foi minha, pessoal. Vamos levar esse trem lá. Aí pessoal, o marvado. Está aí. Agora a gente vai fazer essa montagem. Essa aqui é a chave que a gente utiliza aqui. Na verdade é um jogo de chave pessoal. Cada uma no seu devido lugar. Parafuso. Está aqui. Começou cedo hoje pessoal. Um dia que não rendeu nada. Deixar esse aqui aqui. E vamos pegar o abençoado aqui. Aí pessoal, a gente já perde já esse aqui. Já fica bom a coisa. Vamos apanhar aqui pessoal agora. Vamos apanhar aqui pessoal agora. Como é duro pessoal. Colocar essa abençoada roda sozinha. Essa parte aqui é sempre para o lado de drento da roda. Já já pessoal, a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz para tirar, abaixar o trator. E também a gente vai mostrar como que a gente faz para erguer. Estamos sozinhos pessoal para gravar e para fazer o serviço. É coisa da vida pessoal. É coisa da vida pessoal. A gente ligou na borracharia. Os caras iam vir aqui. Só que eles estavam fazendo bastante socorro aí. Ia demorar. Então a gente resolveu a gente mesmo colocar a mão na massa. Adianta. Bastante. Fica mais barato também pessoal. Aí pessoal. Coloquemos, parafusemos, pneu cheio. E agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai abaixar isso daqui. E também a gente vai aproveitar e mostrar para vocês como que a gente ergue. Depois que a gente fizer isso aí, a gente vai pegar a chave e vai dar mais um reaperto. Vamos só... Ah pessoal, esqueci de uma coisa aqui muito importante. Tirar esse toco aqui, ó. Isso aqui causa, a hora que abaixa lá, essa parte aqui sobe para cima. Então para evitar, você põe isso daqui para ajudar. Tá vendo pessoal, como que sempre é importante a hora que você acaba de fazer o serviço, você dá uma revisão naquilo que você acabou de fazer para evitar o problema. Presta atenção pessoal, como que vai funcionar para erguer e abaixar aquilo lá. Primeiro, né, vai abaixar. Aí pessoal, a gente já ligou o trator. A gente vai enganar o ré. Olha lá pessoal. Olha lá pessoal. O pneu já está no chão. Para erguer pessoal, você bota a primeira e toca devagarzinho para a frente. Olha lá. Beleza pessoal. É assim que nós macaqueia para a gente estar tirando o pneu do trator. Simples e fácil pessoal. Aí ó. Pneu no chão. Se eu tocar a mão um pouco para trás, o carço cai. Mas vamos mostrar mais uma vez aí ó. Tocando para frente, o pneu ergue. Aí ó. Beleza pessoal. Esse foi o nosso dia de hoje complicado pessoal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.